Oh, oh, escolinha Oh, oh, o veneno Do cabelinho na regra E a camisa do Flávio Tá bonitão Tem mozinho lá em São Paulo É sucesso, tá bonitão Tá bonitão Tá bonitão O Gago tá lindo E aí, Cramozinho, já pede É o cachê, o conta trânsito Que a música já tá acabando Vamos, tem a calma, vamos, pelo amor de Deus Deixa a música pelo menos acabar Tá vendo, não é isso, o Gago Homem, peça aí, homem, que eu quero a minha parte, mim Olha que aqui nós fuma um Otaria, rola firme Novinha, bateu o bumbum Vem que vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me canto O famoso degusta a foto É de cacavalo prano E no final do ano É recuado com a planta Então a vitória peça que vai Puxei na linha, fui na linha Eu sinto sete de bebê Desce lá na boca Com o cabelinho na rosa E a campista do Flavê Tá bonitão Temos de lá e só É sucesso, tá? Tá bonitão Tá bonitão O Gago tá lindo Pique no pique Com a ponta Mostrei clarinhas do canal Morri, quase que eu morro I thought on you Ah, 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 ah